No episódio 9, tivemos os participantes do reality realizando as avaliações finais. Os participantes foram ao laboratório Ivan Garcia para realizar os exames de sangue. Também realizaram o teste da Roda Sementes, que está na plataforma de treinamento Vida 10. E completaram as avaliações com o Q8RN, o questionário dos oito remédios naturais. Os participantes finalizaram as avaliações realizando a medida de peso, circunferência e dobra cutânea com a equipe de nutrição da faculdade do Vale. Também tivemos o minuto de saúde emocional e o detalhamento do pilar espiritual da plataforma Vida 10. Fiquem agora com o episódio final do nosso reality Vida 10. Estamos aqui no Aquaville Hotel de Avaré, lugar muito especial que nos deu a oportunidade de ter esse último episódio do reality Vida 10. Então os participantes vão ter um almoço especial e depois eles vão ter a oportunidade de receber a apresentação dos resultados, a premiação. Então continue conosco hoje para compreender melhor como que foi esse último episódio do reality Vida 10. Abraço! Olá pessoal, estamos aqui hoje no Aquaville Hotel para que a gente conheça e faça todo esse encerramento do reality Vida 10. A gente vai estar aí apresentando esses resultados ao longo dessas dez semanas que todos os participantes puderam participar e foram desafiados e motivados. Então hoje a gente vai estar apresentando esses resultados para eles e logo após realizando a premiação, tá bom? Certo Marcelo? Certo! Nesse momento a gente vai ficar com o Eric que vai dar o primeiro depoimento sobre como que foi a vida dele dentro dessas dez semanas. Isso aí! Bom, eu acho que foi uma experiência bem interessante, um momento aí de autoconhecimento, de conhecer um pouco melhor o corpo, de conhecer melhor a gente de uma maneira geral, né? Então, um desafio, antes de mais nada, um desafio pessoal, de demonstrar a vontade de querer realmente melhorar a qualidade de vida, que esse é o objetivo do programa. E como eu disse no começo, esse era o meu objetivo, era vencer esses desafios, inclusive os desafios pessoais. É lógico que a gente quer sempre ganhar, mas eu acho que o mais importante é a gente evoluir. Evoluir na qualidade de vida, evoluir como ser humano, evoluir mentalmente. Então, foi uma experiência bem legal e eu espero que eu aproveite essa experiência para continuar vivendo assim daqui para frente, né? Que a gente utilize essa experiência para melhorar ainda mais a qualidade de vida. Falar uma mudança que eu obtive na minha vida, né? A qualidade de vida que eu consegui através do programa, na alimentação, nas atividades físicas, né? Na forma de pensar, né? Que hoje a gente pensa de uma forma diferente. Que pensa mais em cuidar do corpo e o resultado que eu tive, não só na parte física, na parte do corpo, como também na parte espiritual, né? O reality em minha vida não apenas mudou só o físico, mas de uma forma integrada, né? A parte espiritual, a parte emocional, a parte nutricional também, que é uma parte que eu gosto muito e que eu levo muito a sério na minha vida. E com certeza a gente precisa cuidar do nosso templo, que é o corpo que Deus nos deu para termos mais comunhão com ele, mais contato. E eu agradeço ao reality por proporcionar esses momentos para mim, para a minha família, né? Com certeza mudou vários aspectos, vários pontos. Também teve os pontos negativos, os pontos positivos, né? As melhorias dos exames, tudo. Eu não estou aqui para ficar em primeiro lugar, mas para pelo menos ficar em primeiro lugar para mim, assim. Olá, como eu havia dito no início do programa, meu objetivo era uma mudança de vida. E houve uma mudança imensa na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente mais equilibrada, mais feliz, feliz com o meu corpo, com a alimentação. Então, agradeço muito o Vida 10, porque a minha vida só tem a melhorar daqui para frente, ainda mais. É isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por participar do programa do reality Vida 10. Foi um programa que agregou muito para mim, tanto na questão alimentar, quanto na questão da saúde, na questão espiritual também, que eu estava precisando. E também nas amizades, que a gente fez uma amizade aqui que foi muito legal, pessoal muito legal. E assim, foi uma evolução constante, tanto na questão do peso, como na saúde. E como eu já tinha dito também na parte emocional, foi ótimo. Só tenho a agradecer. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de ter participado desse programa reality Vida 10, que foi uma mudança radical na minha vida. Eu tinha uma vida sedentária, desanimada, com o corpo, com tudo. Hoje eu sou mais feliz. E feliz também de ter conhecido esse pessoal aqui, bacana, pra caramba. Bom, eu tenho pra falar que foi uma guinada na minha vida. Esse reality apareceu num momento que eu estava muito descontente com o meu corpo, com a minha autoestima. E apareceu esse convite. E realmente foi Deus que colocou, né? O Marcelo e essa turma tão legal aqui na minha vida, que deu um pontapé inicial pra um estilo de vida que eu quero levar pro resto da minha vida. O peso que a gente perde, a medida que a gente perde, é um prêmio, realmente. Mas o estilo de vida é o mais importante e é isso que eu quero levar pra sempre. Obrigada, Vida 10. Olá, estamos agora pra uma parte muito especial do reality Vida 10. Que é a apresentação dos resultados e também, no final, a premiação dos primeiros participantes de acordo com a colocação que eles tiveram. Então, a gente vai começar agora a apresentar. E a gente vai ver aqui no slide, a gente está aqui no Aquaville, que é um hotel de Avaré. E tem essa oportunidade especial dessa parceria pra gente mostrar esses resultados importantes. Beleza? Então, primeiramente, agradecer a vocês, né? Pela nossa... a galera aqui do reality Vida 10. Então, esses 10 participantes, desde a apresentadora Joyce, né? A parceria com a Eduvale, vários parceiros aí que nos auxiliaram com isso. E aí agora a gente vai pra um momento importante que é as fotos, né? Então, já vamos começar mostrando as fotos que a gente tirou antes e depois, né? Então, o primeiro aqui vai estar em ordem alfabética. Então, está em ordem alfabética. O primeiro é o Eric. O Fernando, né? Beleza. Aí o Fábio, né? O João, que não tem avaliação final. A Marisa, né? Rodrigo. A Thalita. A Thalita. E a Vera. Isso aí. Muito bem. E agora vamos detalhar os pontos fortes das melhoras dos participantes. E vamos começar com o Eric, que perdeu 6,3 quilos, teve a diminuição de 7,5% do seu peso corporal e ficou muito bem colocado no exame de sangue, onde o triglicérides era 268 e foi pra 88, e o colesterol total antes 247 e depois 219. Teve grande importância também nas gravações, treinamentos e em pontos extras. Depois temos o Fernando Gamaliel, que perdeu 3 quilos, aumentou 3,5 centímetros no braço e também teve boa participação no exame de sangue. No triglicérides, antes era 188 e ficou com 138. E também foi bem colocado nas gravações, treinamento e atividades com os parceiros online. Em relação ao Fábio Vilém, ele teve uma lesão no meio do reality e teve os seus resultados comprometidos. O João não realizou as avaliações finais, em breve terá os seus resultados. E agora a Marisa Vilém, que perdeu 5,6 quilos, uma redução de 6,5% do seu corpo, perdeu 9% da gordura do seu braço, na redução de avaliação ela ficou em primeiro lugar, na Roda Sementes em segundo lugar, redes sociais em primeiro lugar e gravações, treinamentos e parceiros ela teve uma boa classificação. A Molina Teixeira perdeu 6,9 quilos, na avaliação geral ela ficou em segundo, ficou em primeira colocada no questionário dos oito remédios naturais, terceira colocada na Roda Sementes e teve excelente participação nas gravações, treinamentos realizados, nos parceiros, ponto extras e redes sociais. E a Rafaela Lima teve excelente colocação em relação ao peso perdido, somando 7,4 quilos. No IMC ela ficou em primeiro, índice cintura quadril em terceiro e em redução de peso, a porcentagem ficou em segundo lugar. No questionário Q8RM ela ficou em terceiro e excelente participação nas gravações, treinamentos e primeiro lugar em relação aos parceiros. Rodrigo Costa teve a primeira colocação em relação ao peso perdido, com 7,7 quilos, em relação à redução, porcentagem do corpo 6,8, ficou em primeiro lugar na Roda Sementes e no exame de sangue também e em segundo colocado geral, com triglicérides antes 165 e depois 76. E excelente participação também nas gravações, treinamentos e parceiros em geral. A Thalita Cunha, com os pontos fortes no peso perdido, 3 quilos, o abdominal perdeu 4 centímetros, a dobra tricipital 6%, quadril 3 centímetros, ficou em terceira colocada nos exames de sangue, onde o triglicérides antes era 107 e passou para 50 e antes, na avaliação inicial, na Roda Sementes, no questionário 18 Remédios Naturais, ela teve a melhor avaliação. E pontos fortes também nas gravações e pontos extras. E a Vera Coelho, que perdeu 7,1 quilos, no índice de cintura quadril ficou em segundo colocado, no IMC em segundo também, primeira colocação na redução do peso do corporal, no questionário dos 8 Remédios Naturais, ela ficou em primeiro colocado, nas gravações, nos treinamentos, redes sociais, ela ficou em primeiro e segundo colocado, e em vendas ela teve a primeira colocação. Esses foram os resultados dos 10 participantes. E detalhando as pontuações, temos primeiramente a tabela com os testes gerais, onde foi avaliado o Q8RN, a Roda Sementes e o exame de sangue. Temos aí o Eric com 407 pontos, a Molini com 521, o Rodrigo com 547, o João 384, e aí a gente está vendo uma análise geral. Outros pontos avaliados foi em relação à avaliação física. Então temos aí as pontuações em relação ao peso, ao IMC, o índice de massa corpórea, o ICQ, que é o índice cintura quadril, porcentagem de redução de peso, a porcentagem de redução geral, tendo esse total. Lembrando que esses pontos são relacionados a um fatorial, onde a gente analisou o resultado exato, mas o fator corrigido pelo reality. E as avaliações gerais, além dos testes psicológicos, que nem os questionários, o Roda Sementes e também as avaliações físicas, tivemos mais sete tabelas extras de pontuação, que incluíram as gravações, as participações nos treinamentos, publicações em redes sociais, as parcerias, os vídeos realizados, pontuação extra quando a pessoa chega no horário, e tivemos essas pontuações finais. E agora, no próximo bloco, teremos os resultados dos participantes do Reality Vida 10. Continue conosco. Abraço. Bom, pessoal, vocês então puderam ver aí as fotos do antes e depois de cada um dos nossos participantes, e também a pontuação em torno de todos os desafios que eles cumpriram durante essas dez semanas. E isso, você viu que foi emocionante, e muito mais espera vocês no bloco 2, onde a gente vai ter o resultado final, as premiações. Aguarde esse último bloco do Reality Vida 10. Tchau, 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 tchau.